Relaciona a petição José Ângela Freitas, Rony Grupo, NB Exige Presidente da República, a torre signan Rússia e Cargo, a nessencefestado Francisco Guterres Luolo Hateten, mas que cidadão ida que a Grupo Balon obriga a ser festado, turno Rússia e Cargo, mas be Presidente da República, se ela responde, exigência, também a Constituição RTL, lá permite. A Constituição, na Rá Tete, cidadão será, e dizem que obriga a Presidente para a torre signo da Valeu, e não é a Constituição da Rá Tete. O Presidente tem o povo maquilha, lá o nosso grupo é maquilha, tem que estar, tem que ter a Constituição de Liberdade, democracia, para a torre, mas be, tem que ter a Constituição de Liberdade, tem que ter a Constituição de Liberdade, e a Láronzano de Sinhito, Fulanzúlio Tinagné, e a Recinto Edifício Partido Trabalhista, Ângela Freitas Rony Grupo, exige Presidente da República, a torre signan, também considera, se afestado viola a Constituição Arditelli, e a formação, governo da UALU. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém.